Pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Clodes em London aqui com vocês novamente. São 14 horas e 20 minutos do dia 18 de junho de 2022. Estou aqui no Heathrow Airport de Londres. Ok? Vim filmar mais umas belezuras aqui pra vocês. Agora chegando aí, um A350 da Briggs Airways. É um lindo avião, hein? A350. A350. Na sequência vamos ter um 777. Ok? E vou tentar fazer algumas filmagens pra vocês hoje de pousos. Chegada dessas belezuras. Olha só. Que espetáculo de avião. Pena que tá nublado, mas... Muito lindo. Au! Briggs Airways A350. Esse é o concorrente direto do Triplo 7, o BOEG 777. Que tá na sequência aí pra chegar um. Já apontou ali já, ó. 777. São os dois concorrentes, né? O Airbus A350 e o BOEG 777. Já tá ali na final, ali, ó. Não se esqueça, pessoal. Deixa o like, comente, curta, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Ajude aquelas pessoas que não sabem se inscrever a se inscrever no canal. Beleza? Caiu de paraquedas no canal? Se inscreve aí. Ajude-nos a crescer no YouTube. E meu, muito obrigado a todos, viu? Sejam todos bem-vindos. Com vocês agora, o famoso 777. Boeing 777. Daqui a pouquinho vamos ter a chegada do 777 da Latam. Vindo de Guarulhos pra Londres. Au! 777. Fantástico! Temperatura 23 graus. Olha quem tá chegando. Rapaz, é muito grande, cara. Au! É um espetáculo, né? A parte. É muito lindo. Já tive o gostinho de voar nessa máquina aí, hein? Dessa mesma companhia. Ah, que legal. Vou filmar aqui pra vocês também, ó. Olha só. Parece uns metro... Mini-metro. Acredito que é da... A garagem da... Do estacionamento. Que pega o pessoal no aeroporto, ó. Leva o pessoal do... Da garagem para o aeroporto, né? E vice-versa, né? Quem desembarca... Pega esses carrinhos aí, ó. Aí, ó. E vai para a sala de embarca. Interessante também, né? Ventando, né? Os bichão vem que vem de ladinho, ó. Deixa eu ver qual que é esse. 777. 777. 777. 777. 777. 777. 877. Bem que vem de ladinho, ó. Que show. Airbus A321. Na finair. 877. 877. 977. 977. 977. 1077. Bonito avião também Mais um bichão aí Outro 777 Da Qatar Esse bonita hein Boi aqui 777 Oito da Air China Aita lasqueira É bruto É bruto É muito lindo Vai ser o segundo hoje Primeiro da British Airways Agora o da Emirates Chega vem Vem caranguejando de lado Ah moleque Gente esse vídeo merece mil likes Se dependesse de mim né É muito top Muito legal Airbus A330 Delta Bonito também hein Delta Airlines Americana Companhia americana Avião francês O espetáculo E na sequência ali Outro Airbus A380 Hoje tá Show hein Hoje meu vídeo Vai valer mil likes Já vai ser o terceiro Airbus Só no dia de hoje Aqui Nessas gravações minhas Aqui o terceiro Airbus A380 Fantástico Hoje tá excepcional Os meus vídeos hein Eu vou tentar chegar mais embaixo dele Pra gravar a passagem dele em cima de mim Um pouquinho diferente das outras gravações né Vou tentar Vamos ver se eu consigo Tomara que não venha ninguém pedir pra eu sair daqui Pessoal não se esqueça Comente curte Compartilha meus vídeos Se inscreva no canal Mande pra um amigo É ele mesmo A380 British Air Race É o fantástico Que eu já tive o prazer de Voar nessa Belezura daqui de Londres Pra Frankfurt Alemanha Olha só Que espetáculo de avião Deixa eu diminuir a câmera Aô Bichão Vou gravar ele e passar em cima de mim Uhul Que maravilha Que maravilha Mais um Boeing 787 Ah é esse É uma das pinturas mais bonitas que eu acho Da H-Ray Companhia árabe É uma das pinturas mais bonitas que eu acho Na aviação É essa aí E eles tem o A380 também Essa companhia Muito bonito Começa a andar uns pingos de chuva aqui Agora com vocês Outro do 777 Vindo de lado ali Todo torto Esse da Turquiche Dois da Linde Dois da Linde A320 Da British Airways Aí pessoal Doig 777 Da Lá Tango Papa Tango Mike Uniformed Charged Tchau pessoal Fui Até o próximo vídeo Opa Vai encerrar Com chave de ouro Tchau Tchau